Olá, meu nome é Renata e hoje eu trago uma receita para vocês de brigadeiro gourmet de micro-ondas. Super prático. Então assim, eu vou estar fazendo de pistache, mas você pode estar trocando essa pistache por qualquer castanha, amêndoa, nozes, aí você fica à vontade. Anote aí então os ingredientes. Como de costume eu vou fazer meia receita, mas eu vou falar a receita inteira. Uma lata de leite condensado, ou 395 gramas, 10 gramas de farinha de trigo ou uma colher rasa, uma colher de sopa rasa de farinha de trigo, 100 gramas de creme de leite ou meia caixinha de creme de leite, 100 gramas de chocolate branco, e 30 gramas, no caso aqui, de pistache picadinho. Isso dá mais ou menos 5, 6 colheres rasas de pistache picadinho, tá? Então o que eu vou fazer? Vou misturar tudo isso daqui. Só isso. E levar no micro-ondas em potência alta por 4 minutos. Então você mistura aqui e leva em potência alta lá no micro-ondas por 4 minutos. A gente vai ter que levar duas vezes. Aí o que eu vou chamar a atenção aqui é o seguinte. No micro-ondas isso é um doce e vai ferver. Então sempre use uma vasilha funda. Senão o seu doce vai derramar. Eu vou colocar 4 minutos no meu que eu já tenho testado. De repente o seu micro-ondas é tão forte que é melhor você começar de 3 minutos. Ou então o seu micro-ondas for fraco, você vai ter que colocar um minuto a mais. Você vai ver o ponto, tá? Eu vou levar lá e vou mostrar o ponto. Então eu vou colocar agora... Como eu tô fazendo meia receita, pra mim eu vou colocar 2 minutos, tá? Aí querendo fazer no fogo, normal. Coloca lá e deixa virar brigadeiro. Tá bom? Então eu já volto. Agora, ó, mexe. Já coloquei lá o tempo pela primeira vez. Eu coloquei 2 minutos, mas você vai colocar 4 se fizer a receita inteira. Mexe vigorosamente. E agora mais o mesmo tempo. 4 minutos se fizer inteiro, 2 minutos pra meia receita. Agora, ó, já deixei o restante do tempo. Aí mexe vigorosamente novamente. E esse é o ponto, ó. Certinho. Ele cai, ó. Ó, os pedaços, tá vendo? Se fizer na panela, vai deixar até virar a ponta de brigadeiro, que é desgrudando do fundo da panela. É isso. A gente vai colocar agora num prato untado com margarina sem sal. Coloca o filme plástico e leva pra geladeira. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, tô com o meu doce cozido aqui, conforme eu mostrei. Vou pegar um pouco de margarina sem sal, ó, passar no prato. Vou deitar o meu doce aqui. E cobrir com filme plástico. Vocês tomem cuidado, porque vidro esquenta muito, viu? Sempre pega com luva, ou pano de prato. Tá? Então, assim, o que é legal do micro-ondas é que não açucara. Quem tem problema com ar, o que eu faço pro meu brigadeiro não açucarar, né? Então, o micro-ondas não açucara e é assim. Depois que você descobre o ponto do seu micro-ondas, o tempo que leva, ó, aqui, ó, mesmo que o brigadeiro estiver quente, se você tá quente, pega um pano de prato pra fazer isso pra não queimar sua mão, tá? Mas eu já tô acostumada, então não queima. E leva assim pra geladeira. Quando ele ficar pronto, vai sair, vou mostrar pra vocês direitinho, não vai ficar nada no plástico. Então, é assim, é... O que é legal é isso, que você mantém um padrão. Sua brigadeira vai sempre sair igual. E no fogo, às vezes, sai mais dura, às vezes sai mais mole, porque depende do ponto. Quando você ajusta o tempo certinho no micro-ondas, então ele vai sair sempre daqueles minutos, daquele jeito, todo medidinho, pesadinho, né? Então, eu vou deixar gelar e depois a gente vai enrolar, tá bom? Então, agora eu tô aqui com a minha brigadeira, deixei na geladeira por volta de duas horas, ó. Tira o plástico, ele sai limpinho. Eu vou fazer bolinha de 10 gramas com uma colher de chá, tá? Então, se dá uma bolinha média de 10 gramas, dão 30 unidades a receita inteira, por volta de 30. Molho na água, tá? A mão, umedeço a mão. Por que que eu não uso margarina aqui? Porque brigadeiro gourmet e a margarina, ela deixa um gosto residual. Eu tô usando aqui o pistache processado, tá? Pra envolver. Então, eu coloco aqui e sempre você dá uma enroladinha a mais, assim, ó. Pra ele grudar bem, tá? Tem a forninha aqui. Esse é o tamanho tradicional. 10 gramas é o tamanho tradicional. Tem gente que usa na massa do pistache pra ficar ainda mais, assim, gourmet. É uma pasta de pistache, mas ela é importada e muito cara, tá? Essa é uma versão, assim, gourmet, mas que dá pra vender num valor legal, tá? Então, assim, ó. Pra congelar, se quem me perguntar se pode congelar, pode congelar por um mês. Dessa maneira que foi feita aqui, você enrola assim, coloca dentro de uma caixa e congela um mês, ela e congela muito bem. Quer dar um pouco mais de validade? Quando tirou do frizz, do micro-ondas, coloca ele quente numa bacia com água e gelo pra dar o choque térmico. Assim que esfriar, que ficar em temperatura ambiente, aí você enrola, faz esse mesmo processo. Então, ao invés de esperar na geladeira ele ficar pronto, você vai dar o choque térmico com a água e gelo na bacia, tá? Coloca aquela vasilha de vidro dentro de uma bacia com água gelada, bem gelada, e espera esfriar. E você faz o mesmo processo. Aí você tem três meses, porque você deu o choque térmico. Aí você congela já assim, tá bom? Mas pra você ver, eu acho que não vale a pena congelar. Você tem um produto fresco, a não ser que você tenha uma festa muito grande. Mas vocês viram, assim, uma lata, você vai levar oito minutos pra fazer. É muito rápido no micro-ondas. Então, essa foi a dica da quinzena. Tô conseguindo gravar, né, a cada quinze dias. E eu espero que vocês gostem, façam e vendam bastante. Dom, 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 dom.